Olá, salve, salve! Mais um Estação Cultura começando direto dos estúdios da TVE para tua TV, computador ou dispositivo móvel. No programa de hoje, a gente conversa sobre a programação do Festival Palco Giratório. Também conversamos sobre a semana Sesc de Choro, que celebra Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha em Caxias do Sul. E abrimos com a música de Marcelo Corsetti, que faz show amanhã no Gravador Pub, dentro da programação do Festival Jazz no Gravador. Legenda Adriana Zanotto 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 O Marcelo Corsetti e a Melissa Souza seguem conosco no segundo bloco. Nós conversamos e ouvimos mais música. Agora nós vamos diretamente para Caxias do Sul, onde de amanhã até 30 de abril acontece a semana Sesc de Choro. Esta edição vai destacar dois grandes nomes do Choro Pichinguinha e Chiquinha Gonzaga. Eu converso agora com a Vanessa Carraro, auxiliar de cultura e lazer do Sesc Caxias. Tudo bem, Vanessa? Conta para nós como vai funcionar essa programação aí. Tudo bom? Então, essa programação, ela começa com uma roda de show de 28 e também com uma oficina de pandeiro com as crianças do Projeto Criar, aqui do Sesc Caxias. Essa roda de Choro, ela vai estar contemplando comidas de boteco, um espaço para quem quiser dançar, apreciar uma boa música. E ela conta com a participação dos artistas do grupo Choros de Balcão, que vão estar convidando outros músicos da cena aqui de Caxias para estar integrando essa roda de show. É um evento, nesse dia 28, que vai acontecer aqui no nosso restaurante. A gente está buscando para que se retire aqui no SAC, aqui da unidade, para termos um controle de público, porque ainda a gente preza pela saúde das pessoas e todo esse cuidado. E aí continua a semana até o dia 30, com as atividades de oficinas, de dança, de música, apresentações no teatro com os grupos locais. Então, é uma semana que a gente também está fomentando a arte, com artistas aqui do nosso... E no dia, só para continuar, dia 29, a gente vai ter, então, as atividades de oficina de dança com o pessoal da maturidade aqui do Sesc. Então, são oficinas fechadas, tanto essa de pandeiro quanto para essa de dança, são atividades fechadas aqui para o nosso público, da maturidade do projeto Criar. E o público, em geral, também tem outras maneiras de participar, né? Quem não é associado do Sesc, não é do público comercial ou usuários do Sesc, também pode participar de outras modalidades. Queria que tu falasse, principalmente, dessas oficinas, a parte de formação, né? Então, a oficina formativa para o público geral vai acontecer no dia 29, não, dia 30, com o Rafael Deboni, tá? Com a oficina de acordeão para o choro. Então, é uma oficina que não necessariamente você precise tocar ou ter o instrumento, tá? É uma oficina que vai introduzir o ritmo com esse instrumento, a importância e a relevância dele quanto a essa manifestação do choro. Para as pessoas tentarem entender, primeiramente, e ter esse sentimento de pertence do próprio estilo musical aqui em Caxias do Sul, já que temos grupos que levam essa manifestação a um bom tempo aqui na cidade. Então, uma grande oportunidade do pessoal não só conferir os músicos da região tocando e reverenciando esses dois grandes mestres do estilo, mas também se formarem coisas nesse sentido. Vanessa, obrigado pela tua participação aí, certo? Até a próxima. Tá certo, até. Bom, seguimos com artes visuais aqui no Estação Cultura. O fotógrafo Raul Krebs está com a amostra que dinamiza a reflexão sobre a representação dos corpos. São imagens dispostas em diferentes superfícies que, segundo o fotógrafo, pretendem criar um espaço polissensorial por meio de impressões, vídeos, tecidos e projeções. Policorpos está em cartaz até sábado na Galeria Ista. Essa série Policorpos, ela resulta de uma pesquisa de mestrado. Antes da pesquisa de mestrado, eu, como dou aula aqui na SPM, no design de moda, a questão do corpo na moda era uma questão que eu vim observando em todos os trabalhos dos meus alunos. Então, eu vejo como uma questão de gênero também. Aqui na bolha que eu estou na SPM, essa questão de gênero é algo corriqueiro, tranquilo, não é uma grande questão, mas para o mundo é, ela ainda é periférica, eu costumo dizer que ela não virou tatuagem ainda, porque antes tatuagem era só de bandido, marinheiro e roqueiro, e hoje todo mundo se tatua. E essa questão de gênero, claro que eu estou fazendo uma comparação bem rasa, mas só para defender um ponto que, bom, daqui a pouco essas questões vão estar incorporadas no dia a dia e já não vai ser uma grande questão, mas por enquanto elas são. Quando eu observei isso e fui e queria fazer uma pesquisa no campo da moda, eu consegui juntar as duas coisas, que é o corpo na moda, que é uma grande questão também, o alto consumo, alta comunicação e alta produção contra, para corpos padrão, do padrão 36 feminino, 42 masculino, que é um padrão que quase ninguém tem, e que virou o corpo da moda, o corpo mínimo. Mas qual é o corpo que usa a moda no dia a dia? Como os designers podem criar para esses corpos? Então foi toda uma investigação que acabou, como eu sou fotógrafo, fui incentivado pela minha orientadora, eu disse, não, tu não pode deixar de lado a fotografia. Os mais gordinhos, o corpo trans, o corpo negro, todas essas questões aí, em várias posições diferentes. E quando eu faço várias posições diferentes e sobreponho eles, sobreponho 9, 10, 12 imagens, aí os detalhes se perdem, ele é estático, mas ele dá a sensação de movimento, de polimorfismo, os trejeitos, o trejeito é muito individual, um pouco figurativas, o corpo está ali, mas ele não está, ele é difuso, ele é um corpo difuso, essa é a grande lança, um corpo que tu não pega, que tu não define, que tu não deixa ele estático. Hoje a gente já fala muito em corpo político e o corpo nas artes, é uma problemática muito antiga, mas vê que não se esgota, mudam formas, mudam formas, talvez, vão olhar de fotógrafo, muda essas problemáticas todas, mas não termina, né? Não termina, não termina. Porque é o ponto de partida e de chegada de tudo, né? Na moda, o título da minha dissertação é sempre Do Corpo ao Corpo, e eu vim observando isso, assim, a moda se justifica no corpo, então como é que ela é uma moda feita fora desse corpo? Se ela vai se justificar nele, assim? A gente faz agora um pequeno intervalo e voltamos para falar sobre o Festival Palco Giratório e para ouvir mais música com o Marcelo Corsetti. É um instante só e nós já estamos de volta com a Estação Cultura desta quarta-feira. Estação Cultura de volta com uma bela notícia. Depois de dois anos, somente de forma virtual, o Festival Palco Giratório Sesc volta a acontecer de maneira presencial de 12 a 29 de maio. A programação da 16ª edição é bem diversificada e sobre isso eu converso agora com a Jane Schoeninger, curadora do Circuito Nacional Palco Giratório e diretora de Cultura do Sesc RS. Seja bem-vinda mais uma vez a gente poder, né? Estar aqui próximo falando sobre o Palco Giratório, que também vai acolher, vai ter bastante pessoas próximas da arte, né, Jane? Então, que momento, né? Essa retomada, esse viver de novo essas possibilidades aqui. É uma expectativa imensa, sim. Depois, como tu disseste, dois anos voltando a ocupar espaços, tendo a possibilidade de trazer espetáculos de diferentes regiões do país, a expectativa de a gente ter um bom público, né, com sedento mesmo, com vontade de retomar os espaços, aos teatros, né, ocupar esses espaços na cidade. Só tem alegria para dizer assim, é saborear todos esses momentos novamente, é relembrar, recordar. A gente está tentando trazer um pouquinho disso também, sabe? Pois é, nesse processo de recordar e de trazer novamente as pessoas os espaços, a ideia foi até centralizar um pouco mais, ocupar menos espaços, né, na cidade, mas está em espaços importantes, né, já da trajetória do festival e também para a cidade, né? Sim, isso foi algo que pensamos, no sentido de pensar, no sentido de como o público vai se comportar nesse fluxo, né? Então, a opção foi concentrar em poucos espaços. O festival, a programação dele está dividida no Centro Municipal de Cultura, com o Teatro Renascença e a Sala Alva Moreira, o Teatro São Pedro, o Teatro Sesc Alberto Bins e a Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, além de ações na rua, no Parque Farroupilha. Pensamos, então, como é um fluxo intenso de uma programação, né, de fazer com que as pessoas voltem mais vezes em um curto espaço de tempo, naqueles espaços, para se reconectar mesmo, né? Então, assim, vai ter uma programação intensa lá na Álvaro Moreira e no Renascença. As pessoas vão estar retomando, retornando naquele lugar nessas duas semanas, pouco mais de duas semanas, mas um pouco mais de vezes, né? Então, a gente pensou em colocar nesses lugares mais concentrados as programações, justamente para que as pessoas possam também criar, reviver aquele sentimento de ocupar aquele espaço, de ficar um pouco mais tempo. Assiste um trabalho num determinado dia, passa dois, três dias, vai lá ver outro trabalho de novo, reencontrar outras pessoas. Falando especificamente sobre os trabalhos, tem duas características que foram mantidas, né? Podemos dizer que está um pouco mais conciso, né, o número de espetáculos, mas ainda é uma amostra bem grande, assim, em termos de cobertura do espaço territorial brasileiro e também tem destaque para a programação local também, né? Bem grande. Exatamente. Nós optamos mesmo por fazer uma programação mais reduzida nesse ano, justamente também nesse movimento de retomada, né? De pensando nessa... como vai ser essa sede do público, né? E a gente tem um compromisso muito... é muito presente, o compromisso com o público. Então, a gente quer que os espaços estejam com um público bom, com uma boa... um bom público em cada espetáculo, né? Isso sempre foi o nosso... A gente tem um clima bem legal. Tem um clima. A gente tem que fazer essa... Jane, desafio para ti, assim, alguns destaques dessa programação agora, rapidamente. Então, A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia, uma direção do José Paesleme, desculpe, André Paesleme, do Rio de Janeiro, então é um musical no Primeira Semana no Teatro São Pedro, um trabalho que chama Cabeça, Documentário Cênico e Dois Mundos, são dois trabalhos específicos de um coletivo que chama Complexo Duplo, e eles têm um trabalho, enfim, numa relação de teatro documental, e então traz essas histórias, esses álbuns, né? Do Legião Urbana e do Titãs, é bem interessante. Bom, são muitos destaques, é muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que pedir para as pessoas passarem no... www.sesc-rs.com.br barra palco geratário, toda a programação já está lá. Também os ingressos já estão disponíveis à venda, então o pessoal já pode se organizar e pensar também que com a sede que o pessoal está, o pessoal vai procurar, então se antecipar é fundamental para adquirir esses ingressos. E a 16ª edição do palco geratório acontece de 12 a 29 de maio, com certeza a gente vai estar falando muito mais sobre isso aqui no Estação Cultura e tendo a presença de pessoas que vão estar participando também. Jane, queria agradecer a tua presença e te parabenizar pela volta e sucesso para você nessa edição, certo? Agradecemos também. Bom, a gente ouve agora um pouquinho mais de música com o Marcelo Corsetti, que faz show amanhã no Gravador Pub, dentro da programação do Festival Jazz no Gravador. Agradecemos também. Amém. 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 montar o cast, vamos dizer assim, e a gente tá tentando fazer um movimento aí com a música instrumental, a gente brinca que é o fazer xixi nos cantos, sabe? Demarcar um território pra voltar a ter um território, uma cena de música instrumental. Uma música instrumental que já foi tão marcante, em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, em vários estilos, não só o jazz. Cara, ontem a gente falava até, pô, Frank Solari, um dos maiores guitarristas do mundo, naquilo ali que ele faz, e ontem vendo o show assim, eu disse, caramba, quanta gente. Desde 2017 no estúdio eu tinha o festival de jazz Angela Flack, que era uma sexta-feira por mês, aí 2020 a gente ia fechar 50 shows, aí parou tudo, e a gente quer ver se retome esse ano. E a cada sexta-feira que tinha, eu dizia, puxa vida, sabe? Que linda é a nossa música, quão bom seria se todas essas pessoas conseguissem estar mostrando o seu trabalho. E aí o festival lá, ele tem uma característica assim, basicamente é música autoral. Tá todo mundo tocando as suas músicas, dos seus discos, dos seus trabalhos, né? Muito feliz de ter ontem aberto o festival. Esse festival pode dizer que é o início da programação, então, nessa ideia, né? A ideia é continuar marcando o território mesmo, assim, dia 13 de, agora de maio, tem lançamento do disco do Cleomenes, saxofonista lá no Agulha, ou seja, as coisas estão acontecendo, a gente tá se movimentando. Pois é, hoje tu tá aqui com a Vanessa, que como é que vai ser? Bom, a gente, eu tô, nesse ano, comemorando os 30 anos do lançamento do primeiro disco, né? Já tá praticamente pronto, 15º álbum, né? Do meu trabalho, assim, autoral, e que o primeiro foi em 92. Essas duas músicas que a gente tocou, aquela escola é do segundo disco, e essa agora é do primeiro, quando elas foram gravadas, a Mel não tinha nascido. Né? Então, isso também é uma baita alegria, assim, a Melissa é o ar jovem da banda, sabe? E a gente lá vai tocar com o Paulinho Cardoso, o quarteto, que é o Paulinho Cardoso, o Dani Vargas, o Miguel Terreira, e o Zé, eu tô com um monte de negro na cabeça agora, me falhou, mas o Zé é guitarrista, ele sabe que, né? E Zé Ramos, desculpa. E a gente abre, né? Luque Faro na bateria, Melissa no piano, Henrique Melo, no contrabaixo, é o de guitarra, e talvez surja alguma surpresa de hoje pra amanhã, a gente tá, né, armando. Então, assim, às 21 horas, hoje, amanhã, sexta-feira, no gravador, ontem tinha a desculpa do Kiss, a gente até quer pedir desculpa pro Kiss, por ter prejudicado um pouco o público deles lá. E assim, muito feliz também do Misty estar aqui, assim, eu vi ali a entrevista com a Jane, eu fiquei pensando, pô, 95% das major da música do Rio Grande do Sul estão aqui, o Sesc e a TVE, FM Cultura, né? que tá na luta, né? E é uma luta. Então, lembrando aí que essa luta também acontece nos espaços, né, de música ao vivo, então, nada melhor que o público tá lá pro artista poder mostrar o som, então, compareça ao Festival Jazz do Gravador Pub até o dia 29 de abril, a partir das 21 horas, lá na Rua Conde, de Porto Alegre, número 22, no bairro São Geraldo, espaço da 4ª Distrito, onde tá crescendo bastante a coisa. Queria agradecer a presença de vocês aqui, certo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje por aqui, tá? E a gente tem um novo encontro, já fica marcado amanhã com um programa inédito, mas, não só às 6 horas da tarde tu pode conferir o programa, mas também tu pode ver aquela reprise ali a partir das 10 horas da noite ou qualquer momento que tu quiser lá no canal da TVE, no YouTube. Então, a gente encerra esse programa de hoje com um pouco mais de música do Marcelo Corsetti. Por favor. Patreon. Amém.